Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. A unidade da UERGS de TAPS divulgou nesta semana a lista dos candidatos selecionados para o curso piloto de formação e agricultura de base ecológica, agricultura biodinâmica. O processo de seleção aconteceu entre os dias 24 e 27 de abril, através de entrevistas com os inscritos. Participarão do concurso 30 cursistas e 5 ouvintes. O projeto terá duração de dois anos, nos quais os cursistas aprenderão sobre agricultura biodinâmica conforme a pedagogia da alternância, com dois dias de aprendizado teórico seguido de práticas em propriedades rurais. Além da UERGS, estão envolvidos no projeto a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Rede Ecovida de Agroecologia, Escritórios Municipais da Emater e a Embrapa Clima Temperado. Cinco municípios fazem parte do projeto, Sentinela do Sul, Serro Grande do Sul, Camacuã, TAPS e Barra do Ribeiro. Música Música Música